Hoje eu vou falar um tema diferente aí, um tema que eu não iria falar, não iria fazer nenhum comentário sobre, eu até fiz nesse vídeo aqui que eu falei sobre os futuros projetos do canal, que eu envolveria eu fazer vários vídeos porque eu vou ficar em casa então se eu falar sobre o coronavírus, não vou falar sobre o coronavírus, só vou dar uma dica, é que eu preciso me expressar, preciso falar disso, sobre essa pandemia, que eu estou livre das atividades da faculdade, não só porque não está tendo aula mesmo porque eles cancelaram, porque eu já acabei tudo que eu tinha que fazer na faculdade, eu já acabei o estágio e o TCC está praticamente pronto, então eu posso ficar em casa. E é isso que eu vim falar para vocês, porque eu estou vendo muita gente fazendo piada na internet com uma coisa que é muito séria. Pessoal, é muito sério sim, não? Sim, eu sei que vai ter muita gente continuando fazendo piada porque ainda não bateu a porta a essa pandemia, mas a hora que chegar vai ser complicado de se conter. É uma coisa muito simples que é um vírus, ele precisa de um organismo vivo para se manter vivo e para também se multiplicar e acabar acometendo outras pessoas. Então, você que consegue ficar em casa, que tem a opção de não piorar essa situação, por favor, não faça piada, não ache que isso nunca vai acontecer com você ou com sua família. Fique em casa. Esse é só um vídeo simples fazendo um pedido, porque eu nesse tempo aí eu vou ficar aqui, eu vou produzir vídeo, eu vou conversar com quem precisa aqui do canal, com uma galera que tem dúvida também sobre algumas coisas. Então, por favor, você que tem essa opção, fique em casa. É um momento importante, é um momento que a gente tem que se unir, que a gente tem que se juntar para não piorar a situação que já não está muito boa, certo? Então, era só esse recado mesmo que eu queria dar, que eu me senti um pouco incomodado de não falar nada, de não acabar me expressando. Aí o que eu estou sentindo? percebendo as coisas nas redes sociais, acompanhando os noticiários, as coisas que o pessoal comenta, tá? É muito sério, então, acho que vocês não estão percebendo a gravidade dessa situação, certo? Então, valeu, tome cuidado e até a próxima aqui no canal, um vídeo que eu não queria acabar fazendo, mas eu preciso fazer para, se esse vídeo chegar para uma ou duas pessoas e a pessoa tomar consciência do que deve ser feito para mim já está bom, mas a minha parte eu fiz aqui tentando ajudar vocês também.